Olá meus amores, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje tá um vídeo muito, muito, muito legal, né? Que eu vou ajudar vocês, gente Pra quem não sabe se maquiar, né? E ajudar vocês que usando somente alguns pincéis Vocês conseguem, gente, se maquiar Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pincéis, gente Não precisa ter vários pincéis pra fazer uma maquiagem top, uma maquiagem bonita Então eu vou ajudar vocês Então, gente, pra quem tá perdidinha e acabou de chegar no mundo da maquiagem Não sabe nada de maquiagem Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ajudar, tá bom? A saber quais pincéis usar Qual a função deles, né? Nessa maquiagem super simples e dá sim Pra você fazer uma maquiagem usando pouquíssimos pincéis, tá? Bora lá, gente Primeiramente nós vamos limpar a pele Não vai precisar, né? De pincéis Mas você precisa ter um algodãozinho Eu tô usando esse tônico aqui, facial Eu gosto muito desse tônico pra limpar a minha pele Antes da maquiagem Pra maquiagem ficar bonita no nosso rosto E tudo mais Eu sempre gosto de tonificar a minha pele E aí em seguida já venho com esse hidratante aqui Que eu tô gostando muito de usar ele na maquiagem Né? Aí eu passo aqui, ó Só em alguns pontos Né? E já vou passando com a mão mesmo A mão tem que tá limpa, tá, gente? E vou passando no rosto Todinho Sempre que vocês passarem o produto Você passa o produto E espere um ou dois minutos Né? Até a sua pele absorver o produto Não passe o produto E vai logo em cima de Passando vários produtos em cima Acho que não vai ficar bacana Gente, com esse Prime aqui Que é da Louis Anse Um Prime HD Efeito mate, né? Um toque seco E passo só Onde eu tenho poros dilatados Bom Tá bom, gente? E passa Eu passo com a mão mesmo Pronto, gente Agora eu já venho com a base Eu vou usar essa base aqui Que ela é Um efeito segundo a pele É uma pele mais natural, né? Aí eu já venho com a esponjinha É importante que você tenha essa esponjinha Porque essa esponjinha Vai te ajudar Na base, né? Tem gente que usa Tem gente que gosta de usar pincéis, né? Esse pincel kabuki aqui Ó Esse pincel kabuki Pra espalhar base Só que eu não gosto Eu gosto de usar a esponjinha Prefiro mil vezes A esponjinha Porque ela dá um efeito natural, né? E você passa aqui no rosto, ó Vem com a esponjinha A esponjinha tem que tá úmida, tá? E dando batidinhas Não precisa arrastar, tá? Só dando batidinhas em todo Do rosto Aí você já tá espalhando a base Pronto, gente Agora eu já espalhei a base Agora eu venho com o contorno Vou usar esse contorno Em creme Da Renaudet Eu gosto muito E venho passando aqui, ó No início da orelha Aqui, ó Início da orelha Com o início do cabelo Tá bom, gente? Aí você vem descendo Dois dedos Antes da boca Não precisa ir até a boca Tá bom? Do outro lado a mesma coisa Tá? Um pouquinho na testa Eu gosto Nariz E aqui um pouco Aí eu já venho com o pincel Eu gosto desse pincel aqui, ó Esse pincel kabuki Que muita gente usa, né? Eu gosto desse porque ele tem essa pontinha, né? Aí eu já venho aqui, ó Tudinho Testa Tá? Aqui do outro lado Sempre movimentos leves, tá, gente? Batidinhas Arrastadas pra cima Não pra baixo Pra cima, tá? Ó Narizinho Aí eu já pego e faço isso aqui, ó Já espremo Ele pra ele ficar bem mais fininho E faço Pra baixo Não faço assim Eu faço pra baixo Tá vendo? E pronto, gente Olha como fica Finíssima Finíssima Com o blush Com a pele ainda molhada, tá, gente? Por que com a pele molhada? Porque Quando a gente passa Os produtos Eles grudam mais, né? Porque Já passou a base E a base é líquida Entendeu? Então O contorno O blush O iluminador Ficam ali Entendeu? Se você quiser retocar depois Ótimo Né? Fica de cada critério De cada pessoa Então a gente já vai vir com O blush Gosto muito dessa paleta aqui Da Ruby Que já tá até acabando E eu gosto muito Desse tom de pêssego Aqui, gente Só que eu faço uma mistura, né? Porque eu gosto Aí já venho com esse pincelzinho Aqui, ó É o pincel de blush Esse pincel de blush, gente É multiuso Dá pra tirar até Né? Iluminador Que eu vou usar com ele Ele é bem diferente Do Kabuki, gente Porque o Kabuki Ele é mais É... Fino Né? E esse ele é mais Gordinho Ó Ó Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto